E aí os boceteiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Anderson Silva e você está no canal Sons em Arte. O vídeo de hoje, galera, eu vou recriar o meu pior tutorial do canal. Vocês estão ligados qual é já? Sim, é o Meliodas e o Zeldas. Pra mim é o pior tutorial que eu já fiz no canal. Ficou tudo errado, tudo torto. O desenho ficou uma bosta. Até que teve muita visualização, mas a galera teve muito dislike também. E muito comentário negativo. Então eu vou recriar esse tutorial e vamos ver como fica. Sem mais enrolação, vamos começar o tutorial. E pra começar, a gente vai usar aquela mega super ultra, mega avançada técnica de fazer rodinhas, que é usando o molde de uma fita. E no meio desse círculo a gente vai fazer dois traços, que é para servir de linhas guias, pra gente poder alinhar os olhos. Não deixar o olho nem torto, ficar tudo alinhadinho, belezinha, como tem que ser. E no meio do círculo a gente vai dividir também, pra ficar a linha divisória onde vai ficar a parte dos melhores e dos erros. De um lado melhores e do outro lado os erros. Beleza? E usando essas linhas, agora a gente já vai começar a fazer os olhos. E prestando bem atenção na referência, pra o olho não ficar desalinhado. Ficar bem alinhado. Presta atenção nas linhas aí, linhas guias. E vamos que vamos. E agora a gente vai fazer mais dois traços, pra dividir onde vai ficar mais ou menos o nariz, e a parte do queixo embaixo, beleza? Então, seguindo essas linhas guias, já dá pra saber exatamente onde vai ficar o nariz. E esses dois pontinhos aí que eu tô fazendo, é pra mim saber mais ou menos exatamente onde vai ficar a dobra do queixo dele. que quase sempre nos desenhos de margar é da mesma altura do nariz. E já aproveito e já vou fazendo a parte de onde fica a orelha. Usando esses dois riscos, esses dois que eu tô marcando aqui no meio dos olhos, eu vou saber mais ou menos o tamanho da orelha também. É questão de prestar atenção na referência, e usar esse tipo de esboço com essas linhas, pra te ajudar a guiar, fazer os detalhes. O cabelo não tem muito o que dizer do passo a passo. É só ir seguindo o movimento do cabelo. Ele tem um cabelo bem característico, que as mechas são bem marcadas, e as pontas dele são meio curvadas. Então, só seguindo o movimento do cabelo, prestando atenção nas referências que você tiver disponível, e seguir mais ou menos o movimento do cabelo dele. O estilo que tá na sua referência. E como eu disse, sempre usando essas linhas guias, como eu fiz aqui esse movimento rápido, de uma linha meio curvada, pra me ter mais ou menos a noção de onde vai o volume do cabelo dele. E depois eu vou vir só fazendo mecha por mecha, seguindo essa linha, essa linha guia, pra ficar mais ou menos parecido com o personagem. E agora nesse momento, é momento de rabiscar mesmo, sem se preocupar tanto. É questão de ir olhando, apagando, vendo os erros e consertando. É hora de se dedicar. Se dedique muito ao seu esboço. Que o esboço é a alma do seu desenho. Se o teu esboço não estiver bom, a arte final também não vai ficar boa. Então, se dedique muito. Se estiver errado, apaga. Faça outra vez. E vamos que vamos. Terminando o esboço, quando você tiver certeza que está pronto pra fazer a arte final, a linha arco. Aí, você dá uma apagada de leve. E vamos começar. Eu vou usar duas espessuras de ponta de caneta Nankin. Uma 0.6 e a outra 0.03. E eu vou usar essa mais fina só nas partes que tem bem detalhe mesmo. Que é tipo nos olhos ou pra fazer a boca. O resto eu vou contornar todinha com a caneta 0.6. E galera, lembrando, procure sempre a melhor maneira de você fazer os seus traços. Pode girar a folha. Nesse caso, eu sempre estava girando a folha pra me encontrar sempre uma forma mais confortável de fazer o contorno. E nessas partes que são pretas, eu vou usar um marca-texto. Esse que você encontra em qualquer papelaria. Então, eu vou pintar todas essas partes aqui que eu estou marcando de preto. E depois eu vou vir detalhando com o lápis de cor. Então, galera, já pintando essa parte de preto, aí eu vou partir pra pintar a pele. E nesse caso, eu vou usar os lápis da Faber-Castell, que são aqueles lápis que eles são duas cores. Numa parte é uma cor e na outra parte é outra cor, que eles são divididos em dois. Então, eu vou usar... Esses lápis são baratos, são marca escolar e você consegue um bom resultado com eles. Então, eu vou mostrar pra vocês qual os lápis que eu vou usar. Eu vou usar esse rosinha mais claro, que é cor de pele e um tom mais escuro e um canela. Que eu vou usar esse marronzinho mais claro, que é o canela. Eu vou usar ele pra fazer a parte das sombras. Olha aí. E nesse caso, eu vou começar a fazer na sombra. eu vou usar primeiro o lápis canela e vou pegar essa parte todinha aqui do lado esquerdo e vou começar usando... Eu vou começar do escuro pro mais claro. Então, eu vou ir com canela primeiro. Vou fazer essa parte da sombra fazendo um degradê e depois eu venho com esse lápis um pouquinho mais escuro e por final eu venho com o lápis mais claro. e aí e aí e aí e aí Então galera Com esse tom um pouquinho mais escuro De cor de pele Eu vou vir por cima do canela Onde eu usei pra fazer a sombra E vou dar uma suavizada Na sombra E tirar um pouco daqueles pontinhos É questão de fazer camadas Um por cima do outro Que sempre vai dar uma suavizada E depois eu vou vir com o mais claro E fazer o tom de pele mais claro E esse mesmo processo Eu vou repetir em toda pele E depois eu vou repetir o mesmo processo No outro desenho Só que no caso do outro Eu vou tentar não pegar muito Não usar muito canela Muito forte pra não deixar Pra dar um pouco a diferença de tom de pele Mas é exatamente o mesmo processo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.